Fala galerinha, eu sou o Del Soares, olha só, nesse vídeo de hoje a gente vai aprender Brilho no Olhar, cantor Reinaldo, é um clássico do nosso pagode, pediu aquele Ré Maior na roda de samba, essa daqui você tem que tocar. Mas antes da gente começar, se você ainda não faz parte do meu curso de Cavaquinho, link aqui na descrição para você começar agora. Hoje é sexta-feira, tem amanhã e domingão livre para você já começar a dar os seus primeiros passos aí no Cavaquinho. Pagamento Único, você tem o meu suporte lá no grupo do Telegram, é o melhor de tudo, você estuda quando você puder, no seu tempo, as aulas já estão gravadas e como você tem o acompanhamento comigo, suporte comigo lá no grupo do Telegram, fica facinho. Link aqui na descrição. Dicionário de acordes, link aqui na descrição também e as nossas batucadas para acompanhamento como essa que eu vou soltar aqui no fundo, link aqui na descrição também. Essa música, galera, está no tom de Ré Maior. Vou deixar a cifra aqui do lado, essa cifra vai estar inclusa na nossa pochila de cifras que eu vou lançar logo, logo para vocês, nesse mês de março. Tenho certeza que vocês vão gostar e já estou dando uma prévia do que vai ter nessa pochila. Lembrando que quando a gente tem um sinalzinho de porcentagem na frente do acorde, a gente vai segurar quatro tempos. Quando a gente tem um acorde, na sequência já tem outro, é dois tempos. E essa música específica, a gente tem uma passarinhazinha logo no começo, né? O que aconteceu com aquele sentimento? Fó, Fá, Mi. Que é o Sol com a sétima maior, Fá sem menor com sétima, Mi menor 7. E depois o Lá com sétima quarta. Lá com sétima e quarta é o famoso Lá sus. Então aí na cifra vocês vão ver tudo isso daí. Eu deixei essa cifra aí de uma maneira legal para você tocar. Ela não está nem simplificada, nem completa. É a versão Léo Soares, então eu espero que você goste. Cifra aqui do lado, bora para o vídeo. Vou soltar a batucadinha aí no fundo e eu vou tocando, galera. Cantando alguns trechos. Vamos lá? Um, dois, três e... Repete. Passagem. Já vou mostrar esse shape do Lá com sétima e quarta. Não deixe que o tempo apague a nossa história. Ré com sétima e quarta. Sem você eu fico, não se foco. Senta aqui pra gente conversar. Ei, ei. Duas vezes ou duas vai estar. É amor e no mundo de fardas. Eu nasci. Calma que eu sei que tá rápido, mas depois eu toco um pouquinho mais devagar. A melhor recete. A melhor recete. Duas vezes ou duas vai estar. É amor e no mundo de fardas. Eu nasci. Ei. E aí você pode repetir toda a música. Enfim, fica a seu critério. Galera, vamos fazer um pouquinho mais lento agora pra vocês conseguirem entender. Comecinho e molezinha, né? Ré, Lá com sétima e quarta. Dois tempos pra cada. Ré, Lá, 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 Lá. Esse no vinte e três e dedo dois no doze. Lá com sétima e quarta também. Aí aqui, ó. O que aconteceu com aquele sentimento? Tango daqui, tango daqui. Tocando. O teu olhar, vem. O teu olhar. Não deixe que o tempo apague a nossa história. É a mesma coisa, ó. Sol, Fá, Mi. Léo, que nota você tocou? Sol, Fá, Sennido, Mi. Simplesinha. Porque ainda é tempo pra recomeçar. Lá com sétima, né? Pra recomeçar. Lá menor, Ré sete. Pré-refrão, galera, vai ficar tudo aqui, ó. Sol com a sétima maior, Fá, Sennido com sétima, Si menor sete e Ré com sétima, né? Eu só sei. O padrãozinho da levada floreada que eu passo lá no curso também, ó. Eu só sei. Misturei com a levada de sangue e pagode. É, 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 é. Que eu oi demais. Refrão. Música alta, né? Eu não quero esse jogo louco. Sem você eu fico no sufoco. Senta aqui pra gente conversar. Lá menor, Ré sete. Música alta, né? Música alta, né? Tuas vidas em uma só estrada. É amor e não canto de Fá. Passarinhozinho, ó. Dega, 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 dega. Aí, aliás, se você for voltar pra primeira parte, você já vai pro Ré maior. Se não, você faz Lá menor e o Ré sete pra voltar. E isso, fica a critério realmente de quem estiver tocando. O importante é você entender. Então, galera, vamos separar assim, ó. Primeira parte, pré-refrão, refrão. Você matou a música. Uma música ótima pra você tocar. Primeira parte em cima da batucada. Eu toquei rápido, eu sei. Mas vamos pegando com calma e consciência. Ó, o que você achou desse vídeo? Gostou? Comenta aqui embaixo. Brilho no olhar, Reinaldo. É um clássico, né? Seu comentário é muito importante pra gente. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Fui! Valeu!